E na próxima sexta-feira, a população pode passar por mais um desajuste nas torneiras das residências. E como sempre ocorre, isso se deve a uma questão técnica. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, o SAI, comunicou que recebeu um ofício da CPFL Paulista, informando que no próximo sábado, uma de suas estações estará recebendo reparos. Desta forma, 60% da cidade ficará sem água, como explica o diretor do SAI, Leone Wilman. Veja bem, vamos por partes. Inicialmente, nós fomos comunicados pela CPFL que ela vai fazer uma manutenção na rede elétrica de propriedade dela. O SAI não tem nada a ver com isso, não foi o SAI que solicitou esse tipo de reparo. Provavelmente, alguma manutenção externa da rede. Como eles vão fazer a interrupção do fornecimento de energia, a estação de tratamento de água do bairro Pereira vai ser afetada. E, consequentemente, nós vamos ter que parar o bombeamento para a cidade, afetando praticamente 60% da nossa população. Em função de que a estação da Pereira abastece os bairros desde a Avenida 43 para baixo, todos os bairros são abastecidos por ela. Então, em função dessa interrupção, vai faltar água entre 9h30 da manhã e 1h30 da tarde. Em nota, a direção do SAI pede a compreensão de toda a população, informando que esta interrupção será necessária para a realização do trabalho da CPFL. Passado este período e concluído o trabalho, o abastecimento voltará à sua normalidade. Abertura Abertura Obrigado.